Esse é o fast food da Coreia do Sul mais diferente que eu já visitei. Vocês pediram pra gente mostrar churrasco coreano e a gente mostrou. Vocês pediram comida de rua e a gente mostrou. E agora vocês pediram pra mostrar uma rede de fast food coreana. E aqui estamos, pra mostrar a rede de fast food mais diferente da Coreia do Sul e uma rede de fast food que ninguém nunca mostrou antes. Ela é conhecida por ser a rede de fast food mais barata da Coreia. A rede de fast food que os coreanos amam pelo preço. Eu já tô vendo uns lanches aqui que, meu Deus do céu. Eu vou pedir e vou mostrar. E nós estamos aqui agora com a nossa primeiríssima bandeja desse fast food muito doido. E se você ficou curioso pra saber o nome, chama No Brand. Basicamente a Coreia do Sul criou uma marca que chama, sem marca, que No Brand significa, sem marca. E a ideia desse fast food é pegar um frango bom igual do KFC, os hambúrgueres grelhados do Burger King, uma cara meio McDonald's e transformar numa rede de fast food sem marca que serve produtos com muita qualidade, com preço baixo, sendo talvez o fast food mais barato de toda a Coreia do Sul. Mas a ideia é, será que esse fast food é realmente bom? Será que essa Coca-Cola sem marca é melhor que a Coca-Cola? É isso que a gente vai começar a descobrir aqui agora. Tem muita coisa diferente aqui. E vamos começar pelo começo? Começam as entradinhas, né? E aqui temos entradas diferentes também. E aqui temos desde entradas tradicionais, que são as batatinhas. Olha só como são as batatonas. Na verdade, isso aqui não é uma batatinha, meu amigo. Isso aqui é um batatão coreano. A batata é muito mais Burger King do que McDonald's. A batata McDonald's é mais fina, a do Burger King é mais grossinha. Ela tem a casquinha aqui ainda da batata, normal, né? Que ela não foi completamente despelada. E parece bastante a batata do Wendt de sabor, que eu já mostrei no canal lá nos Estados Unidos várias vezes. Batatinha boa. Come uma batatinha pra você. Vê se tá gostosa aí. Dá sua nota. A qualidade da batata é muito boa. Parece que o cara pegou a batata, cortou agora e fritou agora. Tá bem gostosa, não tá? Tá muito boa. E se você acompanha o canal, você sabe que eu não gosto muito de batatinha grossa. Mas essa, eu não enrolo. Notinha. 8,5. Ah, eu dou 9. 9. É 9. Eu tava brincando. 9 com a batatinha, já começou a me impressionar pelo simples. Mas isso é só o começo, só o simples. Porque aqui, ó, temos um pão de queijo. Você acredita nesse? Mentira. Você que tá me ouvindo? Tem pão de queijo? Não, não tem pão de queijo, não. Isso é uma bolinha de queijo muito estranha. Olha isso aqui, produção. Você tá curioso pra saber como é que é por dentro? Porque eu que tô aqui pra papá, Lu, eu tô mega curioso. Ah, tá meio que um pão de queijo mesmo. Eu falei brincando, mas tá parecendo um pãozinho de queijo na hora que abre, ó. Tem uma textura, pão de queijo. Eu tô comendo calorzinho, subindo. Ah, já me ganhou. Ah, isso aqui, ó, ó. Gente. Essa é a... Não cabe na tela. Vou te falar que na Tailândia, na Malaja, o queijo era bom, mas não era gostosão. Esse aqui tá gostosão. Vou dar pra você isso aqui, tá bom? Mas deixa eu te contar um fenômeno que acabou de acontecer aqui, ó. A massa ficou completamente oca. O queijo na abertura tirou todo o queijo da massa. E agora ficou só uma massinha que eu preciso experimentar pra dar uma nota. Eu preciso descrever isso pra vocês, porque a parte externa, ela é doce. Tem açúcar, olha isso aqui. Tem açúcar mascavo. Você acredita nisso? Uma bola de queijo frita, só que ela é doce. Eu vou te falar que a Coreia faz muito isso com queijo. E eles colocam queijo com doces. Eu já mostrei isso no canal aqui. Agora uma coisa que é muito curiosa é que essa bolinha de queijo é feita com massinha de arroz. Então a massinha de mochi frita com queijo dentro, a docificada. Docificada, no caso, porque a docificada não existe, né? O português é meio horrível. Me perdoe. Eu tenho uma próxima coisa, mas antes o mundo quer saber a sua nota, produção. Essa experiência maluca. Uma bolinha de queijo com massinha de arroz frita e açúcares. Eu vou falar que é muito diferente, mas eu gostei. Me surpreendeu. Eu dou uma nota 10, vai. 10? 10. Porque o queijo tava bom, o açúcar deu um toque especial. Eu vou dar 8,5 de verdade dessa vez agora, porque eu achei uma coisa e veio outra. Me enganaram. No bread me enganou. Mas tá bom. Ainda ficou feliz, hein? Porque queijo nem queijo não tem como dar errado. Agora, isso aqui eu não faço ideia do que é, mas eu acredito que esse é coisinha de lula frito. Porque eu não sei o nome certo pra isso, tá? Porque eu vim em coreano, mas eu sei que era de lula. E eu não vou enrolar. Ô louco, é de lula mesmo. Olha só. E aí tem umas bolinhas meio que que é pra dar crocância. Você tá vendo isso aqui? Tem um formatinho de Doritos, né? É um nugget formato Doritos sabor lula. É isso. Vou aumentar isso aqui. Olha como é que é a massinha por dentro desse trequito aqui. Olha. Cheirão de peixe subiu na hora. Nossa senhora, isso aqui é um cheiro de peixe. Parece que eu passei na feira ali da rua. Esse talvez é um nugget mais diferente que eu já comi em toda a história de fast food. Eu já comi mais de 40 fast food. Você é o maior fã de lula, né? Não sou tão fã de lula, mas apesar de não ser tão fã, eu confesso que é um negocinho bem feitinho, ó. É uma massinha crocante, é gostosa. É um sabor ainda que eu estou me habituando. E eu sou um cara que come tudo. Então lula eu vou comer também, porque tá aqui, eu já paguei, eu vou comer tudo. Mas eu quero saber do próximo, porque tem mais entradinhas. E aqui ainda é só entrada. Quando você chegar no lanche, meu amigo, quando chegar no lanche o negócio fica louco. E aqui lembra que eu falei pra vocês que eles também fazem o frango meio KFC, porque também tem frango, frango frito, que é muito comum na Coreia. Chega aqui, bem pertinho desse frango. Olha como ele é diferente, porque ele é meio que frito, empanado ao mesmo tempo, tá vendo? Tem umas casquinhas, olha. Eu vou colocar pertinho do meu microfone pra você poder escutar isso comigo, gente. Olha isso aqui. Ô louco, dá pra ouvir, será? Ah, ASMR do Fernando Leal. Eu vou dar nele, meu fanguito. Pera aí, eu vou te ensinar como que come esse tipo de frango, tá? Aprenda agora. Tutorial Feleal. Tem dois ossinhos que você vê aqui, produção, tá vendo? Tem dois ossinhos. E aí se você for comer ele assim, o que acontece? Você vai ficar mordendo o osso. Você mira em um ossinho. Mirou em um ossinho. Aqui, mordeu. Mordeu ele, você faz assim. Especialista em comilança. Eu sou meu. Aprende comigo comer, pô. Você não é mordo igual eu. Aí é o seguinte. Você que gosta mais de coxa, agora você tem meio que o ossinho da coxa pra comer. Se você não gosta de osso, você só puxa o segundo, mas é que eu tenho que ter um ossinho pra segurar, né? O ossinho é onde você segura pra ruer tudo. Ô, louco. Olha a suculência desse frango. Até esqueci que eu tava comendo numa rede de fast food que não era, tipo, top, sem marca, mais barata. A mais barata a gente tem a ideia de que é uma coisa sem qualidade. Aqui é bonito. É um lugar bem aconchegante. Esse é o meu favorito disparado de fast food. Nossa, amigo, bate no café, bate no McDonald's. Parece que minha tia fez esse frango. Tô louco, parece que tem um frango de tia. Fast food, parece que tem um frango de tia. Pô, ai não. 10, pra esse frango de bota, você quer comendo o frango de bota aqui? Não, obrigada. Então, deixa eu pegar um guardanapo, que agora eu estou melequente. Do jeito que eu gosto. Porque você passa nos lábios pra tirar ressecamentos. E agora vamos para os personagens principais dessa rede de fast food muito diferente coreana. Ela é tão diferente que o pão aqui não vem pra baixo, ele vem pra cima. Já começa por aí. E, meu amigo, esse lanche aqui é uma ideia que seria uma pizza em cima com um lanche embaixo. Pizza de peperoni. Temos um hambúrguer virado de cabeça pra baixo, com queijo, peperoni, um palitão segurando tudo. E embaixo temos um lanche de frango, que aí tem frango, queijo, molho, tomate, alface. Tem muita gente que reclama quando eu abro os lanches, então esse eu não vou abrir, tá? Respeita você que sempre comentou pra mim não abrir os lanches. Vou borde-lo, porque aqui ele tá, ó, ele tá olhando pra mim. Eu tô vendo, esses peperoni parece dois oião assim, ó, olhando pra mim. Um beijo. Isso aqui é muito doido mesmo, porque é uma sensação de que você está comendo uma pizza mesmo. Uma pizza americana, sabe? Que tem peperoni, queijo e molho de tomate. Porque olha o tantão de molho de tomate que tem nesse treco aqui. Não sei se é ketchup ou molho de tomate, mas deu muito a sensação que era um molhinho de pizza. E aí quando você tá mastigando, dá aquela sensação que vem o lanche. E aí vem um macchic misturado com sua pizza. É muito doido. Eu vou dar até mais uma fordinha aqui, porque tem molho. Não, amiga, é molho que não acaba mais esse negócio. Molho de tomate, queijo, molho de queijo, maioronese. Vou te falar que é uma sensação de lanche bem diferente. Mas, incrivelmente incrível, me incrívelzou. Que eu daria uma nota 9. É o lanche mais diferente de sabores que eu já comi. Mas a qualidade dos ingredientes é muito boa. Então esse lanche vai ganhar nota 9. Nota 9. É merecido nota 9. Pela diferença, você tem um certo... Ah, vai ser ruim. Vai ser come. E é bom. É um diferente bom. E temos a segunda estrela da casa. A segunda estrela é esse lanchão. Esse, vocês vão me perdoar, mas eu vou precisar abri-lo. Vamos aqui descobrir o que é esse lanche. Porque, basicamente, eu não sei o que é. Vocês não entenderam ainda. Tenho certeza, entendeu? Porque nem a produção tá olhando assim. A produção tá... O que é isso? O que é isso aí tá comendo? Eu pensei que era milho a princípio. Mas aí tá parecendo um mac and cheese. Exatamente isso. É isso. Sabe mac and cheese americano? Quem me acompanha há muito tempo, da época que eu vivia nos Estados Unidos, já viu eu mostrando muita coisa de mac and cheese. Mas esse lanche foi inesperado. Eu acho que essa era a palavra. Muita cebola. Muito mac and cheese. Olha isso aqui, gente. Não, não é possível. Esse aqui é um mac and cheese mesmo. O macarrão no meio do pão. Macarrão, queijo, queijo e o hambúrguer grelhado. Olha isso aqui. Eu não tava esperando isso. Eu também não. Eu trouxe muita surpresa. Vou te confessar uma coisa. Quando eu vou pedir os lanches, eu olho assim, ó. Diferente, peço. Nem olho, porque eu gosto de ter a primeira impressão junto com vocês dos lanches. Você é doidinho, viu, filho? Acho que você não é tão apetitoso igual os outros, não. Vamos lá, né? Eu tô sentindo que esse vai ganhar uma nota baixa. Um parece que você tá comendo uma pizza com lanche. Esse parece que eu fui no italiano Frajuto. Italiano da Paraguai. E ele era meio americanizado. Aí eu falei, vamos meter um hambúrguer na massa. Uma massa no hambúrguer. Ou uma massa no hambúrguer. Ou um hambúrguer na massa. Eu sei, eu sei que a carne é muito saborosa. Muito grossinha. Sabor de grelha real. Mas não é quentismo, meu amigo. Eu vou ter que dar mais uma mordida. Como ficou essa combinação? Queijo. A cremosidade tá aí, que eu acabei de ver. É muito molho. Muito queijo. O hambúrguer lembra o hambúrguer do Burger King, por incrível que pareça. Bem gostoso. Gosto de carne real mesmo, assim. Uma coisa que eu achei bem saborosa. E por incrível que pareça. Por incrível que pareça, não é ruim. Eu juro que não é ruim, gente. Eu vou dar uma nota 8 pra esse lanche. Olhe pra mim, você que tá me julgando igual a posição. Olha aqui na bolota do meu zóio. As minhas notas não é um parâmetro comparando com o melhor sanduíche do mundo. E sim o que o lanche é. A proposta que ele tem. Não é um comparativo. Eu não tô comparando isso com o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Eu tô comparando com uma ideia de lanche que teria mac and cheese. Resumindo. O Fernando, ele é cachorro de rua. Ele come tudo e acha tudo bom. Basicamente. Eu não gosto de falar mal de comida, porque comida é sagrado. E quando a gente dá nota ruim pra comida, pode ter certeza que o negócio é meio incomível. Pra mim, falar que não é bom, meu amigo. Vou te falar que ela é bem não bom mesmo. Agora é o seguinte. Esse lanche aqui, ele me apetitou. Você vai chegar comigo aqui e vai mostrar pra essa galera como esse non-brand é doidão. Porque me apetitou porque eu olhei aqui, ó. Eu olhei e me agradou, sabe? E me apetitou por quê? Quando os bacon caem do lado, igual meu bacon cai do lado da calça aqui, eu sinto uma identificação. Olha só isso aqui. Meu Deus, tá lindo isso aqui, gente. Eu gosto dessa ideia de não bonitinho. Tem uns que parecem hambúrguer de siri. Não, gente. Tem que ser assim, ó. Gordura escorrendo, caindo. Eu vou te falar. Tem muita gente que reclama que a gente mostra lanche. Tem gente que reclama que a gente brinca. Tem gente que reclama que a gente come. Sabe o que você precisa? Comer, meu filho. Come. Você é fome. Quem reclama é que tá com fome. Carapé é fome, já dizia a minha avó. Exato. Se você comesse igual eu, você não estaria reclamando da Avina. Vem cá. Ele tá bonito, mas parece que o hambúrguer é meio vegetariano, não parece? Não. Não? Não. Não parece. Tá parecendo um smashed. Se for vegetariano, cagaram, né? Meter esse tanto de bacon em um hambúrguer vegetariano, meu Deus do céu. Sinto que temos um campeão. Deu um beijinho no hambúrguer, é o campeão. Faz isso aqui. Isso aqui é campeão, meu filho. Você vê aqui, ó. Eu volto a galera no comentário. Você tem que fazer exames de triglicerídeos. Seu colesterol tá alto. Eu ando 12 quilômetros por dia, mano. Tô saudável. Se eu comer comigo, não. Se eu morrer, eu morro feliz. Esse é o melhor. Esse é o melhor? Esse é o campeão. Qualidade absurda dos ingredientes. Na qualidade, parece que eu tô frio num fast food gourmet. Sério. Parece que você vai comer agora. Meu trabalho já foi feito. Agora, se você tá preocupado com a produção falando fast food e produção não combinam porque ela não come carne. Amiga, aqui temos o melhor prato do dia. Se você tem dó da produção, você deveria ter mesmo. Que é o que ela vai comer. Eu sinto pena. Eu sinto dó. Mas é escolhas, né? Escolhas da vida. Eu me divirto. Isso aqui não é diversão. Mas é isso. Não precisa nem ficar com dó de mim, não, gente. Eu como, eu como bem. Eu como coisas boas. Toma meu coenho. Isso aqui não vamos dar nota, né? Não dá nota pra alface, é... Sei lá, velho. É uma coisa que não devia acontecer. Batata. Você vai comer batata e salada. Pronto. E o queijinho. Uma bolinha de queijo de sobremesa. E vai tomar o quê? Uma coca. Coca que não é coca. Isso a gente precisa saber se a nota é boa. Vou te falar que isso aqui parece uma cerveja, né? Parece. Meu lanche não precisa te falar nota. Meu lanche é 10 a 1. Isso aí tem gosto de... De princípio lembrou a Pepsi. No final lembrou um pouco aquele Dr. Pepper, talvez? Eu acho que de princípio ele lembrou refrigerante. E no final ele lembrou nada. Tem um certo gosto de remédio, um final, não sei. Pepsi desqualificada. É o nome desse refrigerante. Uma Pepsi que não deu certo. Nota 2, muito bom. 5. Agora, será que esse fast food realmente cumpre aquilo que ele promete? Será que as coisas realmente são baratas? Como será que ficou o preço desse pote de salada Produção Zesca? É o seguinte. Todos esses lanches. Três lanches. Batata, frango, lula, queijo. Três lanches, igual eu falei. Uma Pepsi que não é Pepsi. Muita coisa. Inclusive uma salada. Pra você ter uma ideia. Uma salada no meio. Ninguém quer fast food com salada. Mas é o seguinte. Custou 33 mil won. 33 mil parece bastante. Mas isso dá cerca de 25 dólares. E o mais louco de tudo é que eu uso uma conta pra pagar. Que é uma conta global. Que você abre com seus documentos do Brasil. E aí essa conta, quando você abre e ativa ela, você ganha até 20 dólares de cashback. Ela não tem custo de abrir. Não tem custo de manutenção. Você consegue mandar real pra dólar de uma forma muito fácil. Usando o Pix. E dólar é a moeda que a gente vai usar aqui. Por isso que a gente sempre coloca em dólar quando a gente tá viajando o mundo. E eu achei que o valor pela qualidade é legal. E a nota é 10 pra esse fast food. Não é à toa que os coreanos amam isso aqui. Porque realmente é muito mais barato do que comer em outro fast food. Com certeza absoluta. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Brasil deveria criar uma marca que não é marca pra vender os produtos mais baratos pra gente. Com uma qualidade muito boa? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários.